Pensamento Vivo A respeito de uma política religiosa, de uma doutrina religiosa Que para mim, na minha opinião, eu vou expressar a minha opinião sobre ela O meu direito de opinião, é claro Não quero com esse vídeo dizer que você deva sair de uma religião Entrar ou permanecer A decisão é sua A base daquilo que você analisa, que você considera, que você conclui Quer seja baseado naquilo que eu vou dizer, ou tenho dito Ou que outros têm dito, ou você tem lido ou escutado A decisão é sua Então estamos aqui fazendo campanha para você sair, permanecer Ou entrar ou deixar de entrar Bem, qual é a doutrina da qual eu vou expressar a minha opinião Inclusive opinião negativa Vou expressar o meu repúdio O meu descontentamento Para com essa doutrina, essa regra, essa política Que ainda vigora aqui no Brasil E também em outros países Diz respeito ao tratamento Que deve ser dado Baseado nas orientações Da liderança De uma organização religiosa E aqui eu vou fazer alusão A uma organização da qual eu fiz parte Que é a Organização Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados Onde os membros são mais conhecidos como Testemunhas de Jeová Então eu fui membro por quase 30 anos Então, algumas das suas políticas Das quais eu naturalmente não concordo E não concordava enquanto ainda era membro Porém, enquanto a gente é membro Não pode se manifestar Não pode se expressar porque Você corre o risco de ser expulso E sofrer todas aquelas Demandas Todas aquelas regras em cima de você Que vem a ser o ostracismo A discriminação para com o ex-membro E para falar sobre isso Eu gostaria de citar Uma publicação em especial Que é esse livro aqui Que era o segundo livro de estudo Até alguns anos atrás Como é que funciona isso? Quando a pessoa recebe Os irmãos Testemunhas de Jeová Nas suas casas E aceita um estudo Entre aspas Bíblico Que na verdade o estudo não é bíblico É o estudo das publicações Não da Bíblia É um estudo das publicações E não da Bíblia Eles começam a estudar As cartilhas mais simples As suas brochuras mais simples O livro inicial Que vem com algumas doutrinas básicas Que preparam o terreno E a mente Dos neófitos Daqueles interessados Recém interessados Para que eles comecem De forma homeopática Receber e aceitar A linha de pensamento Da liderança da organização Que é conhecida como corpo governante Esse corpo governante Atualmente é um grupo De oito homens Que tem a sua sede Lá nos Estados Unidos Em Nova York De lá eles demandam As doutrinas E tudo aquilo Que deve ser considerado Verdade Até o momento Em que Eles modifiquem Com alguma justificativa Um entendimento novo Um olhar mais atento A palavra grega Que pode ser traduzida De outra forma E eles vão modificando Conforme eles querem E aquela Que era considerada Verdade anteriormente Passa a ser descartada E a nova verdade Tem que ser aceita E não pode ser discutida Não pode ser criticada Então os novatos Começam a ir aceitando Esse modelo Essa política interna E quando chegam Então ao batismo Eles batizam Um pouco antes de batizar Pode ser que alguns Já terminem o primeiro livro E passem para esse Como estudo às vezes Um pouco prolongado Esse livro Só vai ser estudado Quer na companhia De um instrutor Ou sozinho Pelo novo batizado Mas após o seu batismo E é dentro desse livro Que contém Algumas das doutrinas Internas Mais particulares Porque no começo Vem apenas o beabá O leite O mingauzinho Para o neném E depois do batismo Depois de um tempo Quando ele se torna Mais maduro Entre aspas Ele começa a adentrar Numa área De conhecimento De informações Um pouco mais Robusta Mais encorpada E aí vai vir Questões como O sangue Questões sobre O matrimônio Adultério De uma forma Mais profunda Como funciona Dentro da organização A questão Do respeitar A autoridade Não questionar Como tem aqui Alguns capítulos Específicos Sobre isso Por que respeitar Os que tem autoridade Para justamente Sempre ficar inculcado Na mente Dos membros Que a autoridade Do corpo governante Não pode ser questionada E eles são representados Localmente Pelos anciãos Eu fui ancião Por quase 20 anos Os anciãos Não podem ser questionados Por que? Não é porque os anciãos Têm ideias É porque os anciãos Simplesmente transmitem Exatamente Quadradinho Aquilo que vem Do corpo governante Então respeitar Os anciãos É a mesma coisa Que respeitar O corpo governante Questionar os anciãos Significa Questionar o corpo governante Veja que nada disso Tem a ver com Bíblia Nada disso tem a ver Com a Bíblia Nós estamos falando De Bíblia Não estamos falando Aqui De Deus Nem de Jesus Estamos falando Do âmbito Da organização Sociedade Torre de Vigia Que eu vou me referir a ela Claro que isso se aplica Também a outras Denominações religiosas A outros grupos Religiosos Principalmente grupos Mais fechados Com suas dinâmicas Mais internas Fechadas Com as suas políticas Que são totalmente Fora e diferentes Do resto Das religiões Do cristianismo Por isso Muitas delas Até são consideradas Seitas Porque tem Particularidades Tem certas Idiosincrasias Específicas Delas mesmas Que as diferenciadas Das demais E eles seguem Então o seu mentor Que nesse caso Prediga Ou seja A autoridade do corpo Governante Sobrepuja A autoridade Da Bíblia É mais ou menos O que acontece Na igreja dos mormons Da qual eu tenho Um conhecimento Bem superficial Então vou fazer Só uma alusão Simples A igreja dos mormons Não é diferente Na sociedade Torre de vigia Cujas publicações E doutrinas Do corpo Governante São superiores A o que a Bíblia diz Bem Sobre o ponto Então Do qual eu quero Expressar o meu repúdio A minha insatisfação A minha opinião Contrária Diz respeito Ao que está aqui No apêndice Página 207 Aqui tem o índice Na página 206 O primeiro item Do índice É Como tratar Uma pessoa Desassociada Então sempre lembro Quando eu faço os vídeos Porque Às vezes tem pessoas Que não costumam Assistir o canal Então eu preciso Explicar alguns Termos Algumas terminologias Então Desassociado Significa alguém Que foi expulso É alguém Que foi considerado Pelos anciãos locais Pecador Então ele foi julgado O culpado E aí ele foi levado Para um comitê De julgamento Uma comissão Judicativa Para ser julgado Se vai ser expulso Ou não Porque ele já foi Julgado antes Quando ele vai Para a comissão Judicativa Ele já foi julgado Pelos anciãos Então ele Já está Repreendido Ele já está Sofrendo uma repreensão Quando ele entra Para a comissão judicativa Os anciãos Simplesmente Só vão decidir Se o expulsam Ou não Mas julgado Ele já foi Entendeu? Já houve um pré-julgamento E o outro termo Que vai aparecer Aqui nessa página 207 Que está lá Na nota ao pé Da página É dissociado Então são dois termos Parecidos Desassociado É o que foi expulso Ele foi expulso Foi colocado Para fora Pelos outros Pelos anciãos O dissociado Vai para fora também Mas por vontade própria Ele saiu Porque ele quis Ele voluntariamente Quis abandonar Aquela organização Religiosa Então ele se dissociou Ele se auto Desassociou Vamos botar assim Porém ele não foi expulso Saiu voluntariamente Quer tenha sido Para ir para outra Denominação religiosa Quer tenha sido Para se tornar ateu Para ficar neutro Para simplesmente Não quer mais ser membro Só isso Pode ser até que ele vá De vez em quando A reunião Ao local de adoração Mas ele não quer mais Ser visto como membro É o dissociado Qual é o tratamento Que eles são orientados A dar A uma pessoa assim Que se tornou Um ex-membro Quer ir expulso Quer sair voluntariamente Qual é o tratamento Orientado Então aqui no livro Eu vou ler aqui para você Para que você fique ciente Que essa orientação aqui É uma orientação Da organização E eu não concordo com ela Expresso o meu repúdio Contra ela Na minha opinião Maquiavélica Maldosa Essa é a minha opinião Você não é obrigado A concordar com a minha opinião Mas essa é a minha opinião Sobre este artigo Sobre essa orientação Essa forma de tratar pessoas Que nada tem a ver com a Bíblia Pode-se citar textos bíblicos? Pode-se Você pode pegar e falar assim Eu vou citar um texto bíblico Gênesis 1 1 No princípio Deus criou os céus e a terra Com base nesse texto Eu posso dizer um montão de coisas Pronto Estou citando a Bíblia Mas a minha citação da Bíblia Não justifica As outras coisas Que talvez eu vá falar Assim como o próprio Satanás Está lá na Bíblia Em Mateus capítulo 4 Versículos de 1 a 10 Citou a Bíblia Para Jesus Várias vezes Está escrito Está escrito Ele citou a Bíblia Mas a citação que ele fez da Bíblia Não justificava as coisas Que ele estava falando para Jesus Então citar a Bíblia Não significa absolutamente nada E a Bíblia Querendo pular aqui Outra tradução da Bíblia Essa aqui é É uma tradução É grande De referência Ela está querendo Espencar aqui É a tradução do novo mundo Com referências Não Essa aqui é Com referência Porque eu tenho uma desse tamanho também Que é de letras grandes Então essa aqui tem Tem estudos Tem pesquisas Lá no final Na parte dos Apêndices E várias referências cruzadas No interior dela Bem Voltando aqui ao livro Como tratar uma pessoa desassociada Olha o que diz Poucas coisas podem nos deixar tão tristes Quanto ver um parente Ou um amigo a chegado Ser expulso da congregação Por ter cometido um pecado E não ter se arrependido Então é considerado Alguém que cometeu um pecado E não se arrependeu Alguém que foi expulso Por exemplo Eu fui expulso Porque eu cometi algum pecado Simplesmente o que eu fiz Discordei De doutrinas Do corpo governante Esse foi o pecado Que eles consideraram E o meu não arrependimento O fato de eu não aceitar Doutrinas Que do meu ponto de vista Não são bíblicas São interpretações de homens E muitas delas Têm se provado Realmente Verdadeiro Aquilo que eu disse Porque eles já modificaram Depois que eu saí de lá Uns quatro anos atrás Já modificaram Um monte de doutrinas Que antes eram verdades Agora já não são mais Então naquela época Eu não concordava E fui considerado Um apóstata Um pecador Ainda sou considerado Para você ver que Não importa O que a pessoa fez Quando ela é expulsa Ela é considerada Um pecador Não arrependido Ou seja Um ímpio Um pecador Impenitente Que não tem penitência Não tem perdão O modo como encaramos A orientação da Bíblia Veja que eles citam a Bíblia Como se a Bíblia Apoiasse o que eles falam O modo como encaramos A orientação da Bíblia Sobre esse assunto Pode revelar A profundidade Do nosso amor a Deus E o quanto somos leais A seus princípios Aí vem a nota Ao pé da página Veja que eles falam Que a forma como O corpo governante Orienta a tratar Os ex-membros É uma forma De você mostrar O seu amor A Deus E aos princípios dele Mas será que Deus orienta A tratar as pessoas Como o corpo governante Orienta? Na nota ao pé da página Que eles citam Diz assim Os princípios Bíblicos Sobre esse assunto Aplicam-se da mesma forma Aos que se dissociam Da congregação Ou seja Se um membro Simplesmente decidiu Sair Está no artigo 5º Da nossa Constituição Qualquer pessoa Pode mudar de crença Uma pessoa Simplesmente decidiu Mudar de crença Ela decidiu Não acreditar mais naquilo Ela vai ser tratada Da mesma forma Como aquele que é encarado Como um pecador Não arrependido É o que está Na nota ao pé da página Continuando então aqui Como devemos tratar Uma pessoa Desassociada O parágrafo 2 Da página 207 A Bíblia diz Parem de ter convivência Com qualquer um Que se chame irmão Mas que pratiquem Moralidade sexual Veja só o que diz Isso aqui é uma citação Do que está na Bíblia E isso realmente está Primeiro os corintios Capítulo 5 Versículo de 11 ao 13 Isso de fato está na Bíblia Porém a forma como eles aplicam Não é a que está na Bíblia Então eles dizem Parem de ter convivência Com qualquer um Que se chame irmão Mas que pratiquem Moralidade sexual Ou seja ganancioso Idólatra Injuriador Beberrão Estorçou Nem sequer comam Com tal homem Primeiro os corintios 5 versículo 11 Então o conselho da Bíblia Aqui é bem simples Tem uma pessoa Que tem um modo de vida Que viola os princípios bíblicos Eu não sou obrigado A ter convivência Está sempre com aquela pessoa Andando com aquela pessoa Assim como eu também Não ando com a minha vizinhança Aqui Não tenho convivência Com a minha vizinhança Eu não vivo Com a minha vizinhança Não ando para cima Para baixo com eles Porque muitos Ou eu não tenho Muita aproximação mesmo De amizade Ou talvez leve um modo de vida Que não me é agradável Isso é uma coisa Mas significa isso então Que eu devo desprezar Que eu devo discriminar Os meus vizinhos Porque eu não tenho convivência Com eles Significa que quando eu passo Pela rua Eu não posso nem sequer dizer Oi Bom dia Boa noite Boa tarde Não posso ajudá-los Perguntar como está a família Ajudar Caso alguém esteja Precisando de alguma ajuda Alguém esteja doente Significa isso? De forma alguma Uma coisa não tem nada a ver Com a outra Uma coisa é não ter convivência Com alguém Outra coisa é você Discriminar aquele alguém Discriminar a pessoa E incitar outros A fazer o mesmo Isso não tem nada a ver Com o que a Bíblia está dizendo Você concorda ou discorda? Eu estou expressando A minha opinião Você não é obrigado A concordar comigo Continua o parágrafo Com respeito a qualquer pessoa Que não permanece Nos ensinos de Cristo Aí eles fazem uma ligação Com outro texto Que não tem nada a ver Com o que diz primeiro os corintios Ó Com respeito a qualquer pessoa Que não permanece Nos ensinos do Cristo Lemos Não o recebam na sua casa Nem o cumprimentem Pois quem o cumprimenta Participa das suas obras mais Segunda de João Segunda carta de João Versículos 9 a 11 Se você pegar Segunda de João E ler do versículo 1 Até o versículo 11 Você vai ver Que ele está falando ali Do anticristo Aquele que nega Cristo Uma pessoa que antes Acreditava em Cristo Era um seguidor de Cristo Fazia parte do meio cristão Mas decidiu repudiar a Cristo E aí ele diz aqui Que esse é o anticristo Aquele que é contra Cristo Isso não tem nada a ver Com uma pessoa Que cometeu um pecado Talvez um adultério Uma imoralidade sexual Da qual todos estão sujeitos Isso também não tem nada a ver Com uma pessoa Que simplesmente decidiu sair De uma denominação religiosa Em que momento Uma pessoa que decidiu Sair de uma religião Porque não concorda Com a liderança Se tornou um anticristo Percebeu? A interpretação absurda É minha opinião A interpretação forçada Agressiva Para poder justificar A discriminação Aos ex-membros E aí eles dizem aqui Eles fazem citação A uma revista Logo em seguida Nós não nos associamos Com desassociados Quer para atividades espirituais O princípio é o mesmo Para aquele que saiu Porque quis Está na nota Ao pé da página Nós não nos associamos Com ex-membros Vamos botar assim Que engloba todo mundo Quer para atividades espirituais Quer sociais Aí para justificar isso Eles citam A sua própria publicação A sentinela 15 de dezembro de 1981 Página 21 Disse Um simples oi Dito a alguém Pode ser o primeiro passo Para uma conversa Ou mesmo para a amizade Queremos dar este primeiro passo Com alguém desassociado Para um ex-membro Parágrafo seguinte diz É realmente necessário Evitar todo E qualquer contato Com a pessoa Sim E por várias razões E aí eles dizem Que isso é lealdade a Deus E a sua palavra O ex-membro Pode ser um membro Da família também Se você pegar Essa sentinela aqui Que eles citaram 15 de dezembro de 1981 Eles falaram aqui A página 21 Mas na página O artigo começa Na página 16 Como tratar uma pessoa Como devemos encarar A desassociação Ou tratar uma pessoa Desassociada E no segundo artigo Que vem na sequência É como devemos encarar Quando um parente É desassociado E aí o tratamento Aos desassociados Entra no âmbito familiar E é esse o ponto Que eu quero chamar a atenção E aí se pessoas Que conhecem leis Que conhecem a constituição As autoridades Que prestam atenção a isso Eu quero expressar Minha opinião Meu descontentamento Porque eu também sou vítima disso Eu sofro essa discriminação Já desde o momento Em que eu saí Porque vigora Ainda Essa regra A sociedade A torre de vigia Tem o direito dela De liberdade religiosa Claro que tem Todas as denominações religiosas Tem liberdade religiosa Todos os grupos religiosos Igrejas Têm o seu direito De liberdade religiosa Mas quando esse direito Infringe os direitos humanos Na minha opinião Já não é mais uma questão De liberdade religiosa E sim uma questão De crime Entendeu? Então Será que eu estou vendo errado? Estou vendo exagerado? Então é um caso Que talvez as autoridades Possam analisar Possam averiguar Para ver Por quê? Isso aconteceu Em alguns países Lá na Europa Que a organização Teve que fazer Alguns ajustes O assunto É dito aqui Como se fosse bíblico Como se isso fosse Uma doutrina bíblica Se fosse realmente Uma doutrina bíblica E eles se apegam à bíblia Eles não iam A bíblia Eles não iam fazer mudanças Nenhuma No entanto Eles fizeram Quando recentemente A Noruega O país lá da Noruega Cortou os subsídios A ajuda financeira Para a sociedade Torre de Vigia Porque entende Que eles violam Direitos humanos A sociedade Torre de Vigia Processou O Estado Processou o país Levou A Suprema Corte Perdeu Em todas as instâncias Recorreu Perdeu E eles perderam O registro de religião Não são mais Considerados religião E portanto Não recebem mais O subsídio Milionário Que a Noruega Dá As religiões Embora seja Um país Que não seja Laico Deixa Que grupos Religiosos Atuem Livremente Ainda dá Um subsídio Para eles Poderem ajudar Na comunidade A sociedade Torre de Vigia Por ser entendido Por eles Uma violadora Dos direitos humanos Perdeu isso E aí Recentemente Esse ano ainda Eles fizeram Uma modificação Vocês viram aqui Que eles disseram Um simples oi dito Alguém Pode ser Cadê Um simples oi dito Alguém Tá lá no final Cadê Um simples oi dito Alguém Pode ser O primeiro passo Para uma conversa Ou mesmo Para a amizade Queremos dar Esse primeiro passo Com alguém Desassociado Eles dizem que não Por vários motivos No boletim Número 2 Desse ano Depois deles Sofrerem a derrota Na Noruega Eles fizeram Uma modificação Em como Jeová É misericordioso O corpo governante Também Em nosso estudo De baixo de oração Meditações E conversas Nós nos concentramos Em como Jeová Lidou com pessoas Que cometeram Pecados graves E se uma pessoa Desassociada Vier assistir A uma reunião Atualmente Nós não Cumprimentamos Alguém Que foi removido Da congregação Mas O corpo governante Decidiu Que os publicadores Podem usar Sua consciência Treinada Pela Bíblia Para decidir Se vão Ou não Dar um breve Cumprimento De boas-vindas Ao desassociado Que vier assistir A uma reunião Oi Que bom Te ver aqui Obrigada É verdade Que não vamos ter Uma conversa Longa Com a pessoa Ou participar De atividades Sociais Com ela Mas não Precisamos Ignorá-la Totalmente Disseram Mas aí Eles fizeram Esse ajuste Por que Eles fizeram O ajuste Porque era Bíblico Não Não tem nada A ver com Bíblia Esses ajustes Essas doutrinas Essas regras Nada tem a ver Com a Bíblia Tem a ver Com o controle Essa é a minha opinião As pessoas vão ficar Com medo De perder famílias De perder o convívio Com os outros De serem ostracizados E discriminados E por medo De perder a família Acabam se submetendo Ao controle absoluto Do corpo governante Aqueles que vão à frente Que encaram isso Sofrem consequências terríveis E muitos com sequelas Emocionais Muitos com distúrbios Passam a ter depressões Profundas Distúrbios Neurológicos Tratamentos psiquiátricos Por quê? Porque a pressão emocional É muito forte Muito forte Alguns não suportam E dão cabo A própria vida Infelizmente Vários relatos Temos disso Então é um caso Na minha opinião Que as autoridades Deveriam analisar Não estamos dizendo Que os membros Não estamos falando Nada contra os membros Os membros Simplesmente como eu fui São submetidos As regras Do corpo governante Por quê? Porque acreditam Que esses homens Foram designados Por Deus Em 1919 E é por meio deles Que Jeová Dá a instrução E orientação No tempo do fim E por acreditarem Que esses homens Realmente têm Uma áurea De Espírito Santo E de orientação Que recebem Revelações Da parte de Deus Ou que de alguma forma O Espírito Santo Atua neles Melhor do que Atuaria em qualquer Outro cristão Eles acabam Acreditando cegamente No que esses homens Dizem Como foi por 12 anos De 1968 Até 1980 Quando o corpo governante Instruiu os irmãos De que era canibalismo Era considerado canibalesco Transplantes de órgãos Imagine o que aconteceu Com as pessoas Que precisaram De transplante de órgãos Por esses 12 anos Acreditando que aquela Era uma orientação De Deus É muito perigoso Na minha visão Essa é a minha opinião Quando uma organização Religiosa Adentra no espaço Numa área Que não compete a ela Deixa de ser Um cunho religioso E passa a ser Algo pessoal Se intrometem Em assuntos de saúde Como a questão do sangue Questão de tratamentos Como transplantes Questões de tratamentos Familiares Nessa revista Que eu citei E que foi citada aqui Na parte 2 Que fala Quando um parente É desassociado E aqui também Fala um pouquinho Na página 208 Até aqui No início Da 209 Quando um parente É desassociado Eles inclusive Orientam os filhos A desprezar os pais E tem vídeos Que estão lá No site JW.org Oficial Mostrando Mãe Não atendendo O telefonema Da filha A filha Simplesmente Liga A mãe Nem quer saber O que está acontecendo Qual é a emergência O que é de fato Simplesmente Olha Minha filha Desassociada E vira o celular O vídeo Que ia ao congresso Ano passado E acabou Não indo Mas Acabou sendo publicado E em parte Depois foi tirado Em alguns países Mas alguns Conseguiram copiar E até traduzir Mostra a jovem Recebendo o telefonema Da mãe idosa E a mãe Simplesmente Na segunda tentativa Manda em áudio Dizendo Atende Eu só quero Ouvir sua voz E a jovem fala Minha mãe Está desassociada E fica tentando Encontrar alguma desculpa Será que eu devo Ou não Atender minha mãe E não atende E aí por fim O vídeo Transmite a ideia De que ela Não está perdendo Nada Em abandonar a mãe Porque ali Ela tem outras pessoas Que podem substituir Esse vazio Isso só porque A mãe Não é mais membro Será que é uma visão Particular minha Será que é só eu Que estou vendo assim Será que eu estou vendo De uma forma distorcida Será que realmente Está certo O que a organização Torre de Vigia faz A maneira como ela Orienta as pessoas A tratar os outros A maneira como ela Orienta na questão De tratamento de saúde Que na minha visão Particular Isso pode ser até É um caso Que acho que vai ser julgado Pelo Supremo Tribunal Federal A questão de saúde Envolvendo a questão do sangue Será que a organização Deveria se meter E punir As pessoas que decidem Esse ou aquele Tratamento de saúde Envolvendo a sua vida Ou dos seus familiares É um assunto pessoal Familiar A organização Entra ali na questão Para julgar Se a pessoa É merecedora ou não De ser aprovado Como alguém digno Ou indigno Alguém que vai ser Discriminado ou não Deveria ser esse o papel Talvez seja Essa questão Que possa estar Sendo levantada Cada qual Na minha opinião Particular E eu tenho o direito De expressar Deveria ler o texto Bíblico Como esse texto Que é utilizado De Atos capítulo 15 Versículo 28 e 29 Pareceu bem O Espírito Santo É nós mesmos Não fazer Não vos acrescentar Nenhum fardo adicional Exceto as seguintes Coisas necessárias Que vos abstenhais De sangue De fornicação De coisas sacrificadas Aí Estranguladas É mais ou menos isso Não lembro bem Acho que é exatamente Isso que o texto diz Ou por aí A pessoa O cristão Deveria ler E tirar sua conclusão Quando a Bíblia Fala que é abstença de sangue O que isso quer dizer? E se ela decidisse Por uma transfusão de sangue Ou um membro Da sua família Deveria ela ser punida Dentro da organização Ser discriminada Ser colocada Contra a parede De modo que Quando outros Se vissem Diante dessa questão Pensasse Não, eu não quero ser punido Na organização Então eu não vou aceitar A transfusão E isso pode comprometer Sua vida Deveria ser esse o papel De uma religião É um caso a se analisar Talvez seja essa a questão Que o Supremo Tribunal Vai julgar No dia 8 de agosto Então eu quero expressar Aqui o meu descontentamento Para com essa regra Do ostracismo Para com esse autoritarismo Da sociedade Torre de Vigia Em relação Aos membros Às pessoas A sua forma Da minha visão Arrogante De tratar As demais religiões Da sentinela De 15 de maio De 1964 Página 304 Parágrafo 3 Se não me falha a memória Diz que não é Não é Perseguição religiosa Você chamar Uma religião De falsa Na verdade Isso é muito mais valioso É um serviço público Que você presta Diz lá o parágrafo Muito mais valioso Do que você expor Uma falsa propaganda Uma falsa notícia Quando você faz isso Você ajuda as pessoas A ver a diferença Entre a verdade E a mentira Isso não é Intolerância Religiosa Não é perseguição religiosa Diz a sociedade Torre de Vigia Claro que ela disse isso Para justificar a maneira Como ela se refere Às outras religiões Como é que a sociedade Torre de Vigia Se refere às outras religiões Império mundial Da religião falsa A sua religião A religião daquele ali A religião do nosso vizinho A outra religião Para eles Todas são falsas São todas Pertencentes ao mundo De satanás Todas estão Sob influência satânica É isso que é dito Nas suas publicações Quando eles se referem Às outras religiões Chama de falsas Satânicas Demoníacas Mas se qualquer um De nós Falarmos Que a sociedade Torre de Vigia É uma religião Falsa Que pertence A satanás Eles logo se armam Dizendo que nós Estamos sendo intolerantes Religiosos Estamos perseguindo Ou seja Isso é uma característica Arrogante É a minha visão Se eles realmente Acreditam que são A religião verdadeira E têm todo o direito De acreditar nisso Qualquer religião Tem o direito Qualquer pessoa Tem o direito De acreditar Que está na verdade Mas se ela Tem a liberdade De se expressar Referindo-se Às outras Como falsas E satânicas Ela deveria Então também Aceitar Que as outras Se referissem A ela Da mesma forma Porque isso é justo E se eu não Tenho o que temer Eu tenho certeza Que estou com a verdade Que importa o que Os outros dizem De mim Mas essa forma Milindrosa De agir Mostra justamente A fragilidade Da crença Que eles mesmos têm Porque se crescem De fato Que estão na verdade Não teriam medo De serem escrutinados De serem analisados De serem investigados Bom É isso Eu agradeço A atenção De todos vocês Aguardemos então Os nossos próximos vídeos Até lá